Rodrigo, e como é que você vê a possibilidade da Brisanet aprofundar a sua área de atuação também no ramo de telefonia móvel? Quais seriam os impactos dessa medida aí para a empresa? Como que você vê essa situação? Então, o leilão de 5G está chegando aí, outubro é previsão agora, tem algumas questões de TCU e Anatel para serem resolvidas, mas a princípio o leilão está marcado para outubro e as empresas vão ter que conectar muita antena em fibra. Então, a Brisanet especificamente tem uma capilaridade muito alta na região nordeste, por causa do modelo de franquias ela consegue viabilizar uma operação que normalmente não era viável em cidades menores. Então, ela tem aquela Agility Telecom, que é a companhia de franquias dela, que ela proveia infraestrutura e o empreendedor local, franqueado, faz a parte comercial e de acompanhamento, manutenção, conecta de fato a infraestrutura na casa. Por ter essa capilaridade e por ter a possibilidade de lotes de frequências 5G regionais no leilão, existe sim uma possibilidade dela entrar. É um pouco complexo dizer o que isso vai acontecer para empresas, o positivo, o negativo vai ser, porque ela nunca operou nesse jeito. A gente não tem nenhuma operadora móvel além das clássicas. Aqui a gente tem algumas coisinhas, acho que a Porto Seguro já chegou a fazer alguma coisa de telefonia móvel, alugando infraestrutura. A gente tem o Correios, acho que lançou um chip também, mas a gente não tem muitas experiências com operadoras móveis menores. Então, seria realmente algo novo. Independentemente disso, o leilão do 5G está chegando aqui e as grandes operadoras não tem tanta fibra ótica. Então, existe a possibilidade para todos esses players regionais um pouco maiores, esses do IPO principalmente, de conseguirem alugar parte da infraestrutura deles para conectar as antenas às grandes operadoras. Então, mesmo que a Brisanet não entre diretamente em telefonia móvel, ela pode se beneficiar, assim como o desktop e assim como o Unifique, do leilão do 5G pela necessidade de fibra que o país vai precisar, a necessidade de infraestrutura. Vai ter um prazo para você conseguir instalar o 5G no Brasil, começando pelas capitais e depois indo para cada vez mais regiões. E tendo esses ativos de fibra já colocados, essas operadoras regionais conseguiriam justamente alugar parte dessa infraestrutura para as grandes poderem operar o 5G e cumprirem o que for necessário pela Anatel durante o leilão.